De hoje na tela vamos conferir os números dos dois atletas que farão a segunda luta do Jungle Fight 62. Está aí o Marreta, 18 anos, 66 quilos, 1,73, contra 19 anos do Denis Silva, 66, 1,69. Tem o atleta da bolada do Gold Team. Vamos nessa, os dois vão se apresentar na categoria até 66 quilos. Vamos agora às informações dos dois atletas. Pesando 66 quilos, 1,73, 18 anos, natural de Brasília, da equipe Popó Fighting. Com quatro vitórias, duas derrotas, uma salva de palmas para Ismael Bonfim, o Marreta. Do outro lado de Luvas Vermelhas, pesando 66 quilos, 1,69, 19 anos, natural de São Paulo, da equipe bolada do Gold Team, com três vitórias. Portanto, o Invicto, uma salva de palmas para Denis Silva, o Alagoas. E para arbitrar o segundo combate dessa noite, chama ao centro da Arena Jungle, Alessandro Souza. Os senhores conhecem as regras, obedeçam os meus comandos, lutem com raça, toquem as luvas, retornem. Então vamos lá, palavras do Alessandro Souza, o responsável pela condução da segunda luta. É o Jungle Fight nº 62, que você acompanha ao vivo, na íntegra e com exclusividade aqui na tela do combate. A emissora oficial do UFC no Brasil. Aí entra com o chute na íntegra, outra vez aí o chute alto. E vem combinando o jab e o direto. Aí o Alagoas vem dominando o centro da Arena Jungle. Entra com a mão direita e o chute alto, nossa, rápido ali. E o Alagoas respondeu. Mas foi muito rápido aí o Bonfim, o Marreta. O Ismael Bonfim que está aí de bermuda preta e branca, detalhes azuis nas luvas. Trabalha mais uma vez aí o Alagoas, o swingão de esquerda. Mas chegou que chegou, o Marreta imprimindo o seu ritmo na luta, ele trocou a base. E caminha para o lado direito. E o Alagoas vai tentando se cercar. Ali o Marreta. Troca a base e vem para cima, olha lá. Leve de esquerda. Novamente o Marreta trocou a base e o Alagoas se mantém ali, olha lá. Eu até esperava que o Marreta, ele é bom na luta agarrada, mas esperava ele investir na trocação, tem velocidade. Agora o Alagoas achava que iria tentar logo dar um bote para derrubar, mas está aceitando a trocação. Porque o Marreta já chegou chegando. E aí chegou definindo ali qual seria o ritmo da luta. Agora, olha lá, mais uma vez aí. Belo chute rodado ali do Marreta. Aí o chute baixo. E olha como está fechadinho o Alagoas, ela guarda alta, os pulos erguidos, vem fechadinho ali para encortar a distância. O chute alto, passou no vazio, responde o Marreta. O chute explodiu ali na parte externa da coxa esquerda do Alagoas, que busca aproximação, mas mais uma vez. E o Marreta vai circulando. Aí o pisão frontal. Oh, um chute alto explodiu ali no Alagoas. Ele bota a luta para baixo, o Marreta fez o giro e aí acaba ficando por cima. Vem para tentar ganhar a meia guarda. Que luta movimentada, que lutaço, Luciano. Bom combate, o Alagoas conseguiu derrubar, mas o Marreta bem esperto já engatou uma raspagem. Caiu por cima, ou seja, não ficou ali por baixo. Poderia complicar para ele, já está em pé e está na vantagem, Marreta. Aí passou no vazio o swingão de direita do Alagoas. Imediatamente o Marreta colocou a mão lá na linha de cintura. E aí recebe o golpe de encontro aí o Alagoas, o cruzado de direita. Novo, ele mantém a guarda alta e olha. Os dois disputando ali o centro da Arena Jungle. Recuou o Marreta. Circulou para o lado direito. Tenta trabalhar a combinação de golpes, salão esquerda do Alagoas. Passou no vazio. Ali ele tenta dar o bote, conseguiu. Travou as duas pernas do Marreta. Bota a luta para baixo, Marreta com apoio da mão direita. Ele evita ficar com as costas no chão. Vai tentando liberar as pernas, mas o Alagoas está ali travando muito bem. O Marreta deu mão com mão ali na altura ali do peitoral do Alagoas. E o Alagoas vem ajustando ali a pegada. Já trava a perna direita do Marreta. E continua ali como é que ele trava a cintura do Marreta também. O Marreta fica meio que sem ângulo ali para tentar defender, para ficar de pé. Ele acaba fazendo o giro, cedeu as costas para o Alagoas. Mas foi rápido e evitou que o Alagoas fizesse o ajuste ali, colocasse os ganchos. Mas ele continua. Olha ali. O Quiano acabou perdendo a posição e recebe o chute alto. Explodiu ali na hora. Haga o Marreta. Minha nossa! Na hora que o Alagoas ia buscar as duas pernas do Marreta, recebe a joelhada. Mas absorveu bem o golpe, acabou expondo o pescoço. E aí o Marreta já aplica o estrangulamento ali, a guilhotina. Vamos ver se ele vai conseguir ajustar a posição. Não está bem encaixado. Teria que ir para o sacrifício, né? Puxar para a guarda. Mas corre o risco de perder a posição. Não, já interrompeu o árbitro. Poderia perder a posição e ficar por baixo. Acho que não estava muito bom ali para ele arriscar, não. Vamos para os 30 segundos finais nesse primeiro assalto. Aí o uppercut de direita passando vazio. Recoou o Alagoas. Se recompôs e partiu para cima com um jab e um swingão de esquerda. Responde com um chute baixo. O Marreta. Ergue os punhos também. Vai terminar no primeiro assalto. Trabalha boa. A combinação sentiu o uppercut. Sentiu o gancho de direita. O Alagoas. E a intervenção do árbitro central, Alessandro Souza. Está aí o Marreta. Capitalizando pontos importantíssimos na reta final do primeiro assalto. Osmael Bonfim. Está aí o Denis Silva. O Alagoas. Vai dar aquela recuperada. Vamos ficar aí com os melhores momentos. Na análise sempre precisa do Luciano Andrade. Um round bem dinâmico. Bem melhor do que os rounds da luta anterior. Gostei muito. E o Alagoas foi caminhando para frente o tempo inteiro. Mas o Marreta se movimentou mais. Com mais velocidade. Foi o agressor. Acertou mais golpes. Teve mais iniciativa. Atacou mais. E o Alagoas conseguiu nenhuma queda. Mas não teve muita efetividade. Não fez nada por cima. No final. O Marreta ainda teve um bom momento. Então 10x9. Esmael Marreta. E bom combate, Rod. Na verdade um ótimo combate. Ali quando você vê que o Alagoas conseguiu botar. Derrubar o Marreta. Mas o Marreta bem esperto. Já enganchou. Uma raspagem. Caiu por cima. Ótima luta. Tomara que continue assim. Vamos nessa. Segundo assalto no total de 3 rounds. Previstos é o Jungle Fight número 62. Que você acompanha ao vivo na íntegra. Com exclusividade aqui na tela do combate. É emissora oficial do UFC no Brasil. Para quem está sintonizando agora o combate. Para quem está se juntando agora. Essa imensa família do MMA. Que não para de crescer. Bermuda vermelha. Bermuda vermelha. Detalhes vermelhos nas luvas para o Denis Silva. O Alagoas. Olha aí. Que queda espetacular. Pura técnica do Marreta. No momento em que ia para o clinch o Alagoas. O Marreta quebrou o quadril. E tirou o equilíbrio do Alagoas aplicando a queda. E aí o chute no linha de cintura. É muito bom. E aquela ajoelhada do Marreta não entrou em cheio. Mas pegou sim, Rod. Oh, pegou. E a queda se fosse judô seria um ipom. Olha aí. E aí telegrafou. Essa meia lua aí. O Alagoas telegrafou. Mas ficou bonito. A televisão ficou bonito. Aí. Olha. E de novo ajoelhada. Voltou com maior agressividade ainda o Marreta. Vem para resolver essa parada aí no segundo assalto. Aí de novo. Ajoelhada. Travou. O Alagoas foi para o chão. Entra com a mão esquerda. A mão direita. Aí o uppercut. Foram dois, três, quatro, cinco golpes em cheio. Já vai perdendo o rumo de casa o Alagoas. Round sensacional do Marreta. E você vê que o Alagoas botou a mão no tablado. Para o Marreta não poder desferir as joelhadas. Mas o Marreta inteligentemente só trabalhou ali com os punhos. Acertou vários golpes duros no Alagoas. Excelente desempenho do Marreta nesse segundo assalto, Rod. Perfeito. Agora deu aquela respirada. Vamos ver. Era a hora de botar pressão. Olha aí de novo. O gancho de esquerda entrou logo depois do chute. Que ficou na guarda do Alagoas. O Denis Silva tem que trabalhar agora o Denis. Tem que correr atrás do prejuízo. Segundo round até aqui todo do atleta da Popó Fight Team. Os dois trabalhando com a guarda do Alagoas. Também recuando ali o Marreta. Que ele vai esperar o contra-gol. Porque ele acabou tomando iniciativa. E a joelhada entrou. A joelhada entrou em cheio. E aí ele aproveita para laçar o pescoço do Denis Silva. Denis tem que fazer postura aí. E não pode deixar de jeito nenhum o Ismael. O Marreta ajustar a pegada. Senão vai complicar a vida dele. Olha lá. É isso aí. Vai fazer postura. Olhar para cima. Pronto. Já liberou ali a pegada. E aí a intervenção mais uma vez do Alessandro Souza. E vamos lá. Nossas câmeras espalhadas ali por toda a Arena Jungle. Levando para você todos os detalhes da guerra aí dentro do autógono. Dentro da Arena Jungle. Mais uma vez o chute debaixo do Marreta. Bloqueado ali pela Canela do Alagoas. Trabalha boa a combinação de golpes. Busca o clinch. Ajoelhada entrou. Ele não larga ali a nuca do Alagoas. O Marreta e foram para o clinch mais uma vez. Está aí com as costas na tela o Denis Silva. E agora parece que o ritmo... O ritmo caiu um pouco, né? O Marreta... Deu uma cansada. O Alagoas também. Mas a gente tem que levar em consideração que o Marreta lutou praticamente um round e meio aí no ritmo acelerado. Frenético. Isso. E agora, olha lá. E foi só o tempo de dar aquela respirada. Porque ele catou as duas pernas do Alagoas e vem buscando a passagem de guarda. Vem tentando passar a guarda para o lado de lá. Porque o Alagoas conseguiu bloquear. E o Marreta colocou aquela mão esquerda ali. Foi outra patada. Olha lá. E ali o Marreta vai cercando o Alagoas. De novo. Boa combinação. Entrou na mar. Duas, três tijoladas ali para cima do Alagoas. Essa última pegou ali na linha de cintura. A intervenção do Alessandro Souza. Mais uma vez a luta de pé. Olha, o Denis Silva está ficando para trás, hein? Tem que correr atrás do prejuízo. Tem que acertar aquela mão ali que é para tentar impressionar os hábitos laterais. Pelo menos nessa reta final. Ou a mão ou o chutaço. E... Bom, aplicou a queda. Conseguiu aplicar a queda. Absorveu a joelhada e aplicou a queda. Impressiona também os jurados. Ainda mais na reta final do round. Mas superioridade indiscutível do atleta da Popó Fight Team, Luciano. Exatamente. Se o Marreta der uma cansada, o Alagoas já está bem atordoado. Acho que ele vai dar aquela respirada aí para voltar melhor no terceiro round. Porque não dá mais tempo para fazer muita coisa não, Rod. Não tem nem energia para isso. Pouco mais de 10 segundos para o final do segundo assalto. Está aí por cima. Vai trabalhando na guarda fechada o Denis Silva. E ali por baixo o Marreta. Ela travou aquele braço direito e... E não soltou. Fim de papo. O segundo round foi para a conta. Essa é a segunda luta. Categoria até 66 quilos. Aí o Ismael Bonfim também está... Ante sadaço ali o Bonfim. Vai dar uma respirada. Do outro lado o Denis Silva. Está aí o Denis Silva na tela do Canal Combate. Vamos acompanhar a recuperação de imagens com os melhores momentos. A análise do Luciano Andrade. Eu queria sentir o clima. Eu queria ter... Eu queria ouvir as instruções dos corners lá. Vamos lá, Luciano. Os melhores momentos já estão no ar. Um round dominado praticamente do início ao fim pelo Marreta. Que lutou muito nesse segundo round. Bem melhor em pé. Com ótima movimentação. Acertando golpes duros no corpo e no rosto do Alagoas. Mas também foi melhor na luta agarrada. Deu aquela queda belíssima. Estava caminhando para um 10x8. Mas como no finalzinho o Alagoas conseguiu a queda. Segurou ali por cima. Deu uma descontada na pontuação. Então 10x9 Marreta. Que deu uma verdadeira aula de MMA. Está de parabéns o Marreta aí. Pelo desempenho no segundo round. Então vamos lá. Terceiro e último assalto. São imagens ao vivo do ginásio Pelezão em São Paulo. O Jungle Fight edição de número 62. E você acompanha com a gente aqui na tela do Canal Combate. A emissora oficial do UFC no Brasil. Essa daí é a segunda luta. Categoria até 66 quilos. Para você que sintoniza agora o Canal Combate. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você que está ligado e ligada com a gente em todo o Brasil. Participe e interaja conosco. Mande aí suas mensagens nas redes sociais. Aqui no arroba Canal Combate. Faça parte da nossa transmissão. Tire suas dúvidas com o Luciano Andrade. Estão se enfrentando aí de bermuda vermelha. Detalhes vermelhos nas nuvens. O Denis Silva foi para o chão de novo. Aí o Denis. O Marreta com muita propriedade. Encortou e botou para baixo. Já caiu com a guarda passada. Aí foge o quadril para o lado de lá. O Alagoas. O Marreta fica de pé. Aí deu espaço para o Denis Silva se levantar. E vamos lá. Luta. Novamente de pé. Os dois disputando o centro da Arena Jungle. Acabam de chegar mais informações aqui do plantão combate.com. A nossa página na internet. Daqui a pouquinho eu dou mais informações. Vamos ver o que o Alagoas vai fazer. Cinturou. Tentou aplicar a queda. O Marreta foi mais rápido. Se manteve de pé. Segue trabalhando ali junto com a grade. Passamos aí já do primeiro minuto e meio, Luciano. Agora o Marreta começou melhor novamente. Mas está mais equilibrado do que o round anterior. O Alagoas estava com a posição de controle. Mas enfim. Caiu o ritmo porque o Marreta cansou um pouquinho. E o Alagoas ainda está maquiado, cansado também. Mas a luta segue boa. Continua um bom combate. Aí o chute frontal do Marreta que passou no vazio. O Alagoas foi desplicente ali para cima do Marreta. O Marreta só fez a esquiva ali dos golpes retos do Alagoas. Buscou novamente. Ali cinturou, botou para baixo. Ele fica de pé. E ali ele vem travando ali os dois calcanhares do Alagoas. Acabou tomando uma pedalada de leve ali o Marreta. Aí desistiu da ideia. Novamente os dois atletas de pé. E o Alagoas encurtou. Trabalhou o jab direto. Ele recebe a canelada minha. Nossa senhora. Outra vez ali. Essa foi de encontro. Travou ali a perna esquerda do Marreta. Mas foi uma canelada aí em cheio. Olha lá. E ele está consciente. Ele está tranquilo. Lógico que essa região ali é muito vascularizada. Ele acabou recebendo. Foi a canelada ali. Pegou seca ali no supercílio, obviamente. Acabou causando sangramento. Mas você vê que ele está consciente. Que ele está tranquilo. Bom, o Alessandro Souza seguindo a orientação da equipe médica. Vamos ver de novo aí. Foi a joelhada. Foi o joelho que entrou ali. E foi de encontro. Mas antes ele já tinha recebido o chute. Aí foram dois na sequência. Primeiro foi a canela que entrou. Depois foi essa joelhada aí de encontro. No exato momento em que o Alagoas ia para buscar as pernas do Marreta. Acabou entrando de forma displicente. Não protegeu o rosto. A joelhada foi mais rápida. Pegou no supercílio. Sangrou. Imediatamente. Isso aí. Vibra, Marreta. Vibra que essa é tua. E aí imediatamente o médico foi lá, olhou, analisou. E o que fica é o seguinte. A preocupação com a integridade física do atleta sempre, Luciano Andrade. Tá certo. Nocaute técnico por decisão médica. Agora o Ismael Marreta está de parabéns. É a segunda luta que eu vejo dele. O garoto tem o pacote completo. Bom em pé e bom no chão. Dando uma lapidada nele. Tem futuro. Quem sabe aí fazendo umas aulas particulares de boxe com grande popó, né. Mas o garoto aí dando mais uma lapidada. Realmente acho que vai dar o que falar, hein. Garoto bom. Vamos lá. Vamos para o anúncio oficial da vitória. Do Ismael Bonfim, o Marreta, atleta da Popó Fight Team. Vamos agora ao resultado oficial do segundo combate dessa noite. Aos 2 minutos e 42 segundos do terceiro round. Vitória por decisão médica de Ismael Bonfim, o Marreta!